Eu estava dizendo que a gente se organiza um pouco a partir dos fatos que estão rolando no dia para fazer o comentário de manhã cedo, no dia seguinte e tal, supondo que amanhã será uma manhã normal, os passarinhos cantarão, a alvorada surgirá, as pessoas começaram a se deslocar para o trabalho e eis que os acontecimentos feéricos continuam atropelando a gente, mesmo na alvorada esta manhã. Há pouco tempo foi preso o ex-governador Sérgio Cabral no Rio de Janeiro pela Polícia Federal num desdobramento da Operação Lava Jato. Cabral, desta vez acusado de ter participado, se aproveitado de desvios em grandes obras públicas no estado do Rio, muitas delas com recursos federais, e embolsou ou participou de desvios da ordem de 225 milhões de reais. Ontem já tinha sido preso o ex-governador Antônio Garotinho, também por crimes apurados pela Polícia Federal, compra de voto, coerção, supressão de documentos de eleitores, ele para influenciar o resultado da eleição para a Câmara dos Vereadores em Campos, que é a cidade governada por sua digníssima esposa, a senhora Rosângela Matheus, que aqueles que cultivam intimidade com ela chamam de Rosinha Garotinho, não é o meu caso, é a senhora Rosângela Matheus. Então, tivemos duas prisões de ex-governadores nas últimas 24 horas no Rio de Janeiro. Se há algo que surpreenda nesse episódio, não é a estatística. Se você disser para qualquer dinamarquês, qualquer holandês, olha, prenderam dois ex-governadores de uma grande cidade da Holanda ou da Dinamarca, em menos de 24 horas, esses estrangeiros ficarão impressionados, o que está acontecendo. Pois aqui, o que impressiona não é a estatística, mas a demora para que estes fatos tenham se consumado. É impressionante que políticos do Quilate, de Antônio Garotinho e Sérgio Cabral, comandantes de quadrilhas que dominam a política no Rio de Janeiro, que nada mais são do que exemplos puros e acabados dos políticos brasileiros, eles são predominantemente o que são essas figuras. O que surpreende é que essas figuras ainda estejam soltas. E o que me inspira temor agora é que, como os dois estão presos na mesma unidade federal, podem constituir, como fizeram alguns criminosos nos anos 70 e 80, grandes organizações criminosas, juntando todas as facções. Tem que tomar cuidado da Polícia Federal para não botar o Garotinho e o Cabral em celas próximas, nem deixar tomar banho de sol junto, porque dois bandidos desse Quilate juntos poderão articular a organização, a criação de uma organização criminosa ainda mais perigosa do que aquelas que individualmente comandam e comandaram no comando, na chefia do governo do estado do Rio de Janeiro. E depois disso, o Cabral está, figura, minha gente, para vocês terem uma ideia, eu dei essa nota na revista Isto É, não tem muito tempo, na delação premiada do empreiteiro Cavendish, seu grande amigo de viagem e de viagens internacionais e de promiscuidades outras, o Cavendish, no depoimento à Polícia Federal para a delação premiada, esse depoimento parece que já tinha, há duas ou três semanas, 140 e tantas páginas, em quase 70, em quase 70 o nome do senhor Cabral era citado direta ou indiretamente. Então vejam que essa figura já estava há muito tempo, há muito tempo, merecendo ir para a cadeia e muito antes dos acontecimentos agora apurados. A crise que o estado do Rio está vivendo, aguda, violenta, com invasão ontem da Assembleia Legislativa, mais uma vez, confrontos, tentativa de invasão, confrontos entre policiais e servidores em protestos no Rio contra o pacote de maldades, o pacote de arrocho, como bem disse hoje a Folha de São Paulo do governador Pesão, cria do governador Sérgio Cabral, membro da mesma quadrilha partidária que é o PMDB, que também comanda a Assembleia Legislativa do Rio com o senhor Pisciani. Esse dia de ontem era um dia marcado para relembrar, foi um dia marcado para relembrar o legado deixado por Cabral no estado do Rio de Janeiro. Este senhor Sérgio Cabral é o grande protagonista da tragédia que vive hoje o estado do Rio de Janeiro, pela quantidade de desvios, de maus feitos, pela quantidade de abusos que cometeu na gestão de oito anos que conduziu o estado, tendo feito o seu sucessor, o senhor Pesão. Então, não é para a gente se surpreender com a prisão sucessiva, em menos de 24 horas, de dois ex-governadores do Rio. Primeiro, para a gente se perguntar por que demorou tanto, paralelamente à comemoração pelo fato, demorou muito para prender esses dois quadrilheiros, e principalmente para a gente se preocupar com a possibilidade de que presos na mesma unidade carcerária possam juntar suas maldades para criar uma organização criminosa ainda mais perigosa do que aquelas que individualmente comandavam. Eu vou pedir aqui a Letícia Curatoni para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Letícia. Dota aqui, corta para cá, corta para cá. Olha a capa maravilhosa do jornal Extra, no Rio de Janeiro, hoje o único que cumpriu a lei, porque diz o Código de Defesa das Crianças e Adolescentes, o ECA, o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, que ele não pode, que nenhum veículo de imprensa pode fotografar, expor a imagem de menores. Então o Extra botou lá, garotinho, e botou a tarja preta em cima dos olhos do meliante. Escreveu embaixo, o seu nome é de menor de idade, o nome político dele é de menor, mas os crimes dos quais é acusado são de gente grande. Coação, compra de votos, associação criminosa e supressão de documentos. Olha aqui, vê se o... Bota lá, bota lá agora, corta lá para o... Isso, põe lá. Olha aqui, eu queria comentar com vocês, então, o seguinte. Primeiro, saudar que as operações relacionadas à Lava Jato ou à própria Lava Jato continuem avançando. Avançando na direção daquilo que nós temos de pior no Brasil, que é a nossa classe política. A nossa classe política domina o Estado brasileiro, fez do Estado brasileiro ao longo da história uma propriedade sua e de seus cúmplices, de seus parceiros. O Estado brasileiro trabalha não em função da sociedade, mas em função do jogo partidário, do jogo político, comandado por gente como essa aí, Garotinho, Cabral e tantos outros que nós sabemos os nomes e cuja hora haverá de chegar. Então, temos que comemorar que, de alguma forma, este ano de 2016 esteja sendo marcado por um grande início de ajuste de contas entre a sociedade brasileira e a classe política corrupta, porque ela é predominantemente corrupta, e por um acerto de contas entre a sociedade brasileira e o Estado brasileiro, dominado por essas quadrilhas partidárias. A sociedade brasileira não aguenta mais carregar nas costas uma classe política e um Estado que custa o que custa para nós todos, cinco meses de trabalho por ano, só para pagar impostos, para ter como resultado um serviço público da qualidade que nós temos, ou melhor dizer, não temos, e a classe política do padrão que nós temos. Este ano de 2016, que está sendo um ano dificílimo para milhões de brasileiros, desempregados, com redução de renda, com perda de perspectivas, com angústias, para milhões e milhões de jovens, que não veem horizonte, mesmo aqueles que conseguiram estudar não conseguem ver horizonte no Brasil a médio prazo, para poder entrar no mercado, para poder construir sua vida, suas carreiras. Este Brasil que está com milhões de miseráveis, milhões de gente vivendo nas periferias em condições subhumanas. Este Brasil que abandonou políticas ambientais, políticas sociais. Este país que está numa trajetória difícil, numa crise econômica sem precedentes, pelo menos, pelo menos, no meio dessa loucura toda, que haverá, tomara, de ser superada em algum momento, em vários aspectos, mas no meio dessa loucura toda, a gente tem que comemorar que, ao menos, um início aparente de acerto de contas começou. A prisão desses políticos, sucessivamente, com as provas que estão reunidas contra eles, com a exposição de seus crimes para discussão pública, pelo menos, nos dá a sensação de que, em algum momento, haverá de surgir uma luz no horizonte para esta repactuação que já devia ter acontecido há décadas das relações do Estado brasileiro, nele inserido a classe política, com a sociedade que sustenta tudo isso. ontem, importante linkar, relacionar um fato ao outro, o plenário da Câmara dos Deputados foi invadido por senhores e senhoras que pediram a volta de um regime militar. Eu não sei exatamente quem são essas pessoas, sempre me pergunto, quando vejo esse tipo de manifestação em dias úteis, como é possível estar, ao mesmo tempo, numa ação como essa e cuidar do emprego que dá salário a cada uma das pessoas, cada um de nós. Me pergunto o que fazem no seu dia a dia esses senhores e essas senhoras. Pouco importa neste contexto, mas é uma pulga que sempre vem para trás da minha orelha em situações do gênero. De qualquer maneira, eles invadiram o plenário da Câmara dos Deputados e tal, ocuparam a área da mesa diretora para um protesto, porque eu aí não vou discutir o mérito, não vou discutir a natureza da ação, enfim, a casa é do povo, tá bom, faça-se ali os protestos que se quiser fazer, não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, mas o mérito da manifestação me chama a atenção e merece um comentário nosso aqui, uma reflexão nossa. Essas pessoas estavam pedindo basicamente a volta de uma ditadura militar. Elas estavam querendo a volta, estavam lá elogiando o Sérgio Moro, apoiando a Lava Jato, pedindo o fim da corrupção que todos queremos, mas acham que o caminho para isso é o reestabelecimento de um regime militar, portanto, de uma ditadura, porque não há nada que não tenha nome de democracia que não seja uma ditadura. Ou é democracia ou é ditadura, não tem um meio termo. A volta de um regime militar como querem esses senhores e essas senhoras produziria a seguinte situação que eu devolvo a eles para a reflexão. Vocês acham que num regime fechado, sem liberdade de imprensa, com prisões políticas, sem liberdade de organização, sem liberdade de manifestação, haveria uma Operação Lava Jato? Vocês acham que no regime militar que vocês pedem que seja ressuscitado não havia corrupção? Eu vou chegar mais longe. Vocês acham que nas Forças Armadas brasileiras hoje não há corrupção? Estão se esquecendo que um dos tubarões presos pela Operação Lava Jato é um almirante que comandava eletronuclear? Ou vocês acham que quando o cara bota um uniforme e uma arma na cintura ele se purifica na mente, no coração e no caráter? Pedir a volta de uma ditadura militar é uma imbecilidade, uma idiotice tão grande que não consegue ser visto como impedimento até mesmo dessa manifestação que os senhores e as senhoras fizeram. Ou vocês acham que na época da ditadura militar alguém invadia a Câmara dos Deputados que era toda aliada da ditadura ou predominantemente aliada da ditadura para fazer o que quer que fosse? Vocês acham que vocês conseguiriam se manifestar? Vocês acham que em tendo se manifestado a imprensa daria repercussão ao que vocês fizeram? Então eu ontem disse que este tipo de atitude é uma atitude idiota, uma atitude absolutamente irracional e contraditória, mas que fica aí o registro desta ação que foi uma ação com bastante violência a polícia parlamentar bateu o cacete levou o cacete teve gente ferida etc e tal e mostra não dá para tapar o sol com a peneira que uma parte da sociedade brasileira no desespero com que reage a este quadro geral com tantos tantos episódios a turvar nosso entendimento começa a querer o salvador da pátria começa a querer um general com a espada na cintura e seu cavalo branco invadindo o pântano para depurá-lo das impurezas isso não existe minha gente isso não existe para vocês e para todo mundo que está com essas ideias aí achando que o Brasil será salvo por um milagre dessa natureza primeiro sugiro que relembrem o que foi a ditadura militar relembrem o quanto na ditadura militar iniciativas ou manifestações como é simplesmente morreriam no nascedor não existiria esse tipo de liberdade que vocês exercem para pedir a volta da ditadura durante a ditadura essa é a primeira questão a segunda questão é exaltar a ditadura e o regime militar como sendo exemplos de retidão de conduta quando na ditadura militar estas mesmas empreiteiras que estão aí nadaram de braçada dominavam o cenário da economia nacional com gigantescas obras algumas delas largadas aí até hoje como a transamazônica ganharam muito dinheiro e roubaram muito e corromperam muito e ainda hoje repito o ambiente militar com contratos muito grandes cotidianamente ainda está tomado razoavelmente de atos de corrupção então parem de bobagem defendam a democracia com uma conclusão muitíssimo simples a pior das democracias e a nossa não está entre as piores a pior das democracias é muito melhor do que a melhor das ditaduras a pior das democracias é muito melhor do que a melhor das ditaduras só não enxerga isso os sexos só não enxergam isso os ingênuos e os idiotas vamos nessa vamos nessa